Eu quero ver como que os times lá de fora vão draftar e fazer tudo contra a Laude, tá? Vamos ver se vai ter ban Olaf, Renekton, Sejuani, se Olaf mais Renekton vai ser permaban lá pra eles. Vamos falar. Se tancarem o Olaf e ganharem, acabou pra Laude? Não, não é tão bem assim não, vai. Cara, pior que eu fiquei muito hypado agora, velho, e ansioso pra acontecer logo isso, esse confronto. Mano, eu verdadeiramente acho que... Ó, eu vou ser sincero. É uns 65, 35 pra G2. 90, 10. Lúcidozinho, bem lúcidozinho mesmo, 70, 30. Bem lúcidozinho, bem lúcidozinho. 70, 30. Na lucidez suprema, na sensatez, sem ser brasileiro, sem confiar em nada, apenas baseado em fatos reais. 70, 30. Baseado em baseado? Não, não, baseado em fatos reais mesmo. É um 70, 30. Guys, 70, 30 é muito alto, tá ligado? Tem que ter em mente aquela coisa que conversamos. G2 trola bastante, né? Eles menosprezam bastante, eles cometem erros mid-game ali e tals. G2 trola bastante, eles cometem erros. Música Música Música